Bom dia da internet, bem vindo ao meu canal e hoje eu vou fazer um inbox do headset GXT10 Game Headset Ele é um headset focado para quem joga game, para quem joga no computador Só funciona em uma plataforma, que é a plataforma do PC Então não adianta que se você quiser comprar para jogar no PC e no Xbox ou no PS3, não adianta Bom, aqui você vê a caixa, né? Bonita Então vamos abrir, já está aberto, porque eu estou fazendo com a mão, né? Então fica tudo difícil Vamos lá, vou dar uma pausa aqui Bom galera, com o headset já em mãos, você vê que o microfone dele só vai para frente E para trás, né? É um biplástico, né? Aqui, microfone Mas parece ser bom, aqui tem o logo da Thrust O acabamento aqui parece ser bem melhor do que o outro headphone que eu tenho, né? Para Xbox É mesmo bem feito aqui É de couro, então isso aqui deve se proteger bem Não queima, né? Se o vídeo não fica queimando ou doendo Aqui também É o mesmo material do lado Vamos ver aqui o cabo O cabo que é grande O cabo, não gosto de cabo grande Já veio desse jeito lá em casa Enrolado, vou deixar desse jeito Porque eu não gosto de cabo longo Que acaba estressando Eu não gosto, fica uma coisa muito cheia de fio no quarto Eu não gosto Então vou deixar desse jeito mesmo Botar Porque eu não fico distante do computador Então tá bom Aqui as duas entradas, né? A de áudio E a do microfone Então é isso Não tem muito o que mostrar Eu vou testar esse microfone E o headset, né? E vou dizer a vocês Se vale a pena comprar ou não Bom, já vi Muitos reviews aí na internet E disseram que É bom Então agora eu vou testar E vou saber se é bom ou não, né? Valeu galera Obrigado Espero que tenha gostado E dá aquele joinha, né? Obrigado Até a próxima